Olá, vamos falar agora de funções que podem ser escritas como séries de hipotecas. Vamos encontrar alguns casos simples. Em um dos vídeos anteriores, a gente mostrou que a série geométrica, quando a gente troca Q por X e o primeiro termo por 1, a razão por X e o primeiro termo por 1, a série geométrica se transforma nessa expressão e a soma da série geométrica é o primeiro termo ou menos a razão. E dessa forma, esta função pode ser escrita desta forma quando a série geométrica é conveniente. E a série geométrica é conveniente quando o módulo de Q é menor que 1. Então, no caso que o módulo de Q é menor que 1, esta série é conveniente e a gente pode igualar esta função a uma série. Estou expressando uma função com uma soma de infinitos termos. Aqui, só para enfatizar este símbolo, significa que estou somando infinitos termos. E nesse caso, tem uma igualdade aqui, a função igual a série. Agora, típicamente, a gente não consegue encontrar, não consegue somar os infinitos termos e, típicamente, a gente pode ser producido. Então, uma série geométrica soma parcial é um polinomio de grau 1. Aqui eu peguei um polinomio de grau 2. Então, cheguei até a pertinência a 2. Isto daqui é uma próxima sala porque tem um número finito de termos. Bom, isso daqui já temos visto. E essa próxima sala pode valer assim, módulo de Q é menor que 1. Caso ou módulo de Q. Seria maior ou igual a 1. Então, isso daí não é verdade. Então, vamos encontrar agora para outra função. Vou chamar aqui de X e sai esta função daqui. E eu quero ver se eu consigo escrever essa função em algum intervalo de X como uma série de potências. Eu quero encontrar, se existe, e quero encontrar essa série de potências. Aqui tem um artifício hierórico muito simples, que eu vou utilizar esta expressão anterior. Nesta expressão aqui, onde tem X, vou colocar menos X ao quadrado. Para chegar nesta forma. E vou fazer isso nos dois lados. De este lado e deste outro lado. Vou parar aqui. Aqui tem um artifício. Tinha série geométrica. 1 dividido por 1 menos X. E vou fazer uma coisa da divisão infinita de X por TX. Assim, módulo de X por TX. E aí vou fazer uma troca. Uma troca por X por menos X ao quadrado. Troca por X por menos X ao quadrado. Então, aqui tem dois lados menos. E fica positivo. E é a função que eu quero procurar. Agora, aqui dentro, troca X por menos X ao quadrado. Aqui dentro, troca X por menos X ao quadrado. E aqui um próximo passo. Aqui tem um função que estou investigando e quero procurar. E note que aqui tem um produto. Também posso separar o menos 1 potência n. Menos 1 potência n. E aqui tem uma potência de uma potência. É um produto. 2 por N. X potência 2 e 0. Aqui dentro vai ter uma série geométrica. É uma série também geométrica. Onde só aparecem as potências falsas. Somente para as potências falsas. Aqui, de fato, tem uma série alternada. Tem um senão menos 1 potência n. E tem uma série de potências onde só aparecem as potências falsas. E uma série alternada. E novamente, esse quadrado. Esta série somente vai ser conveniente. Quando um módulo de X, de aqui para cá. Ou, se não, menos. Está dentro de um módulo. Simplifica. E se um módulo de X quadrado é menor que 1. Um módulo de X também tem que ser menor que 1. Então, com isso, conseguimos encontrar. Uma segunda função. Que é escrita como uma soma infinita. Então, essa é a ideia do procedimento. Com um procedimento. Com um procedimento a gênero. Com a troca de X, com menos 5 quadrados. E usando a série homénica. Consigo encontrar esta segunda série de potências. Espresar uma segunda função como série de potências. Vamos estudar agora este teorema. Que vou citar a série de potências. Se demonstrar. Sobre série de potências. Que vai permitir. Se eu conheço que a série de potências. Se eu tenho uma série de potências. Eu sei que ela é conveniente. Com determinados valores de conveniência. Ou conheço um intervalo onde essa série de potências é conveniente. Então, eu posso definir. Uma função como série de iguais a essa série de potências. Este é o meu conveniente. Para terminar um intervalo. Então, eu posso definir uma função a partir da série de potências. Aqui. Se adicionalmente eu verifico a série de potências. Que dá para derivar. O que significa. A função de diferenciar. E. De fato vai ser contínua. Também se diferenciar. Vai ser contínua. Em determinado intervalo. Então. Este é o raio de conveniência. A série de potências é entrar em X0. Então. X0 menos R. X0 mais R. O raio de conveniência. Este é o intervalo de conveniência. O raio de conveniência é R. Então vai ser valer duas coisas. Primeiro eu vou poder derivar. Porque ele vai ser diferenciado. E vou derivar. De tal forma. Como se eu colocasse o sinal da derivação no interior. Eu quero derivar F. Eu teria que derivar toda esta parte. E eu vou derivar. Como se eu estivesse derivando dentro do documento. Do somatório. Está bom. A derivar de uma constante continua. E a derivar de esta potência. Multiplicar por N. Potência de que me resulta. E também. Que aí tem que poder integrar. Esa função. E a integração acontece. Também como se eu pudesse colocar o sinal da integração dentro do integrado. Então aqui. Potência X integra. Como potência X mais 1 dividido por N mais 1. É uma integral definida. Parece uma constante de integração. O teorema afirma que essas duas novas funções. são notas. Alligadas. Inventadas. Eon self-sano. A derivadas e integradas. Vão ser convenientes. E com o mesmo o fato, quando a soma é finita, é automático o fato de poder integrar de uma soma e a soma as integradas. Ora, para as somas infinitas, eu sempre vou poder fazer isso, sim, eu garanto que seria conveniente. Caso contrário, não vou poder afirmar que é igualdade de verdade. Então, aqui está de novo escrito, com o meu computador, em forma de exemplo, se eu quero derivar a serie de potências, caso eu saiba que a serie de potências é conveniente, com determinados áreas de conveniência, ou em determinado intervalo, eu posso simplesmente trocar os sinais de derivação com o sinal de integração. Caso a serie ser conveniente, intervalo de conveniência. E a mesma coisa com o integral, eu posso trocar o sinal de integração com o sinal do somatório. Eu posso primeiro integrar e depois somar, ou primeiro somar e depois se integrar. E aí, as três funções têm o mesmo raio de conveniência. Aqui vamos querer, sabendo que a função que é integral de 1 dividido por 1 é x parado, é igual ao cotangente de x, vamos querer encontrar uma representação em serie de potências para a função ao cotangente de x. E qual é a ideia aqui? O que está aqui integrando foi a função que acabamos de encontrar. O que está integrando é a função 10 de x. E tínhamos encontrado que essa função era de esta forma, no caso anterior. Isso sim, no número de x é menor forma. E agora eu quero aproveitar o que eu venho anterior e do somatório. E que esta semiconvorece é um poso integral dentro do somatório. E sabendo que a integração dessa função era de um poso integral, eu posso integrar os dois lados deste quadrado. Vamos ver. A integra-o. E por outro lado, eu estou integrando dentro do somatório. E por outro lado, eu vou aproveitar que eu consigo trocar o somatório e o somatório de integração, se essa série foi conveniente. Então, já estou fazendo aqui. E esta parte de aqui é a função de de um poso integral. Então, agora integra-o facilmente, mas esta é menos 1, potência n não depende de x. Então, não é assim. O somatório, esta é igual a 0 até infinito, menos 1, menos 1, potência n. Tudo o que deve integrar é uma potência. Se integra o argumento mais 1, dividido o argumento. Tudo isto está dentro do somatório. E vai ser negado, sim. O modo de x é menos que 1. Aqui, de forma explícita, como explicaria esses termos. Note que aqui, isto de equidência de mais 1 significa um número ímpar. Então, somente vai aparecer na função cotallente, somente vai aparecer potências ímpares de x. E lembre que a função que a função cotallente é ímpares. E eu estou vendo? frutas. Com as pausas cotallentes. Em esta forma. E ímpar, e ímpar, justamente, a função cotallente. E desta forma. E ímpar, igual a cotallente de x. Aqui em P sobre 2 e menos P sobre 2 e talientes tem a função talientes de chiles e vai ter também a função arco talientes de chiles são funções inversas ou em este caso isso aqui já estou representando estou trocando a ordem das letras aqui está entre I igual a X e I igual a letra de X então um exemplo típico e um exemplo muito útil de verificar é quando a tangente e igual a U quando que? para que andro a tangente e igual a U? até a direita de 45 graus é a mesma coisa que o tangente de P sobre 4 é igual a U então arco talientes de U é igual a U e igual a U e igual a U sobre 4 então vou utilizar esta expresão que encontramos esta serie de potências dentro de aqui de forma explícita de forma explícita escreve como se é igual a U se é igual a U se é igual a U vai ficar positivo o termo é menos 1 potência a 0 é 1 aqui X potência a 1 dividido 1 o primeiro termo é X o segundo termo vai ser negativo vai ser o próximo termo ímpar X potência 3 sobre 3 X potência 5 dividido 5 menos X potência 7 dividido 7 e assim por diante agora vou colocar aqui a cotangente de U vou colocar X igual a U e a cotangente de U vai ser é igual a P sobre 4 vou colocar esta expressão X igual a U e note que aqui a gente encontrou uma forma de calcular o valor de P utilizando essa serie de potências tem um detalhe extra eu estou avaliando a cotangente em X igual a U aqui na expressão a expressão vigorosamente varia quando o módulo é menor que 1 para este caso X igual a U também vai ser varia a serie também vai ser conveniente porque quando X igual a U este termo fica 1 aqui qualquer número ímpar é só 1 então aí 1 dividido este denominado O que é o polinomio de grado U então este de aqui vai ser análoga vai ser armonica alternada que vai ser conveniente então a expressão vai ser varia em este caso também um extremo superior quando X igual a U pode ser probado que também vai ser quando X igual a U menos 1 para esta função então com isso eu estou utilizando esta expressão de alto para encontrar o valor de P então se tem que calcular o valor de P aí eu posso utilizar essa expressão essa expressão foi encontrada por lei ou primeiro a encontrar essa expressão para calcular P usamos uma série infinita agora aqui outro detalhe em aplicações físicas típicamente alto tallente é aproximado utilizando para valores pequenos de Chines alto tallente aproximado usando somente o número de a sua série de potências com muitas aplicações físicas se eu estou trabalhando com valores pequenos de Chines simplesmente aproximando arco tallente como sendo igual a Chines agora vamos ver outra outra série de potências como encontrar a série de potências de outra função agora queremos encontrar a série de potências para esta função de aqui para o logaritmo como fazer isso a ideia que a derivada do logaritmo a derivada de essa função é 1 dividido 1 dividido 1 mais x a gente a gente a gente já sabe a série de potências para esta função que é a série que é a série de ume a agora o procedimento vai ser o contrário Em lugar de derivar, como fizemos, de integrar Como fizemos no exemplo anterior Agora vamos derivar Vamos aproveitar esta propriedade Para encontrar a série de potências da função logaritmo Então, a partir desta expressão vou derivar dois dois lados Vamos, aqui tem um passo extra Porque a derivada de coincidência positiva A derivada de coincidência positiva E a fórmula de referência tem sinal negativo Então, primeiro vou fazer uma troca Vamos trocar X com menos X Dentro desta expressão Então, vamos ter o que? 1 dividido 1 menos Menos X E agora fica positivo 1 mais X E tenho que fazer a mesma troca aqui dentro Vai ser troca o tipo ou menos X E com isso eu vou encontrar Que 1 dividido 1 mais X É a somatória É a somatória Desde N igual a 0 Até infinito De menos 1 Potência N X Potência N Agora, esta expressão de aqui É a somatória Que vamos derivar É a somatória 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 Correísio E a somatória É a somatória Eu repito, eu tenho que utilizar o fato Para levar o meu salão de cheese E levar o meu salão de cheese Então, para encontrar o logaritmo Isto deve ser assim No do de cheese Menor que 1 Para encontrar o logaritmo Eu quero utilizar esta propiedade de derivar Para encontrar o logaritmo Eu vou ter que integrar O logaritmo de 1 mais cheese Vai ser a integral A salão de cheese De 1 mais cheese E agora esta função já conhece Eu vou vir aqui E vou integrar dos dois lados Dos dois lados Como fica? A integral deste lado É uma cheese É uma somatória E agora tenho que integrar toda esta expressão Aqui é uma somatória infinita E aqui Esta integral do logaritmo De 1 mais cheese Vai ser Menos 1 Potência n A somatória De tn Quando o selo é infinito Menos 1 Menos 1 Potência n A integral acontece sobre x Ou n é uma constante Então Que fica Que fica chines Porque se a n mais 1 N mais 1 E vai aparecer na constante de integração Porque a integral é definida Como determinar Essa constante de integração Vamos avaliar E x E igual a 0 Colocar e x E igual a 0 Aqui dentro Vamos ter a sumatória Vamos ter a sumatória Desde n igual a 0 A t infinito Menos 1 Potência n Que aqui todos os termos Van estar multiplicados por c Más essa constante Então o logaritmo de 1 e 0 De lado de 0 Consecuentemente Todos os termos Se anulam E vai ser igual a Con isso Vamos poder escrever Que o logaritmo natural De 1 e x É igual Ao somatória Desde n igual a 0 Até infinito Menos 1 E x potência n E x potência n E x potência n Mais 1 E dividido n Mais 1 E isso é verdade Esta semi-convexente Simo 1 De chile É menos 2 E Forma explícita O logaritmo De 1 De 1 De chile Vai ser igual Se n igual a 0 O termo É positivo N igual a 0 Chis potência 1 Então o primeiro termo é x O segundo é negativo Chis potência 2 Quando ele é igual a 1 Aqui O 2 É igual a 1 É igual a 1 Chis potência 3 O próximo é negativo E assim por lá Essa é a expressão Que permite escrever O logaritmo de 1 e x Utilizando uma série De potência Para valores x Pequenos Tipicamente Hay que aproximar 1 Mais x Como sendo Aproximadamente x Então Esos são Outros dois Exemplos De séries De potência Para função Logaritmo Para função Al potente E também Terminamos encontrando Para função 1 dividido 1 hechiz E 1 dividido 1 hechiz O par São exemplos De séries de potência Que utilizando Delivadas Integradas E artificios Angélicos De trocas De variadas São encontradas Fácilmente Até a próxima